Fala aí pessoal, tudo bem? Olha só aqui ó, que radical essa dobra né? Mas é a vela dupla que eu prometi para vocês, quando eu fiz o vídeo lá da vela, que é aquela vela que fica em pé, lá entre os talheres ou no prato, essa aqui é a vela dupla, ela tem que ser colocada dentro de uma taça, tá vendo? Fica bacana, olha só que bonitinho, tem que deixar uma perninha mais curta que a outra para ficar chiquetoso, tá ok? E vou dar essas dicas também na hora que eu estiver mostrando a dobra para vocês, mas lembrando que tem que ser um guardanapo firme, tá vendo? Um guardanapo que ele não desmunheca por qualquer coisa, tá vendo? Porque se você usar um guardanapo com um pano assim muito flexível, muito molinho, ó, a pessoa chega na hora do evento e ele tá assim ó, aí a noiva aniversariante chega, né? Fala assim, putz, é festa de casamento, aniversário ou de Páscoa? Ficou parecendo um coelhinho? Mas ó, tem que estar firme o negócio, tá bom? Bom, vamos lá então, gostou? Antes de ver aí passo a passo como faz essa dobra, já deixa o seu like, já compartilha com os amigos, tá? Deixa o seu like aí que vai nos ajudar muito no canal, e lembrando, temos um canal, temos um grupo no WhatsApp que está bombando, certo? É só você mandar a sua mensagem para o 019-982-28-0905, me dá uma louca de sono você no grupo, trocando algumas informações aí. Valeu então pessoal, até daqui a pouquinho com essa dobra, já! Um abraço! É isso aí pessoal, ó o nosso guardanapinha aí, todo surradinho, né? Tadinho, né? Mas faz parte, esse aqui é nosso guerreiro do dia a dia aí, dos nossos treinamentos. Bom, vamos lá, para fazer essa dobra, né? Que é a vela dupla, né? É fácil, simples, bem mais fácil que a outra. Pego aqui, ó, lencinho do bandido, deixo ele nesse formato, que vocês já conhecem bem, né? E quase igual, para fazer aquela, a vela, a vela que fica de pé, vamos fazer a vela de dupla, né? Então você tem que pegar ele aqui, em lugar de fazer aquela dobra igual foi feita no outro, você vai só enrolando. Olha só que facinho, enrola, 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 enrola. Certo? Aqui. Nessa parte que dobra, olha só, vai ficar essa pontinha. Então para ela não ficar parecendo, tem que fazer assim, ó. Olha só que chiquetoso, ó. Tem que deixar uma pontinha mais alta que a outra. Por quê? Porque ela vai aqui, ó. Isso. Vai na taça. Olha só que bonito, que bacana. Lembrando que não é recomendado você passar goma em guardanapo, mas tem que ser um guardanapo um pouquinho mais firme, né? Porque se você usar um guardanapo muito, muito mole, daí você montou aquele monte de lugares no evento, né? As mesas tudo montadinhas. Na hora que chega lá o aniversariante ou a noiva, aí a dobrinha tá assim, ó. Aí pronto. Aí ela não sabe se é festa de casamento ou é festa de Páscoa, né? Ficou parecendo um coelhinho. Então tem que tomar cuidado. Mas também não vai ficar engombando os guardanapos, não, porque senão ele perde aí a razão da existência dele, né? Que é limpar e enxugar, né? Usar para a parte de higiene. Se ele tiver muito com goma, não vai dar certo. Então tem que ser um guardanapo igual esse pano aqui, ó. Firme, ó. Tá vendo, ó. Pode balançar aqui não. Agora tem uns molinhos aí que se você não tomar cuidado, ele, ó. Fica assim, ó. Né? Meio broxão. Valeu, pessoal. Até a próxima, então. Então venham fazer parte do nosso grupo do WhatsApp 019-982-28-0905 e vamos trocando informações. Valeu, tintinho, abração.